Eu já não posso mais ficar Se te chamo de meu bem não dá Não entendo, então vou te xingar Condenada, condenada, sua condenada Condenada, condenada, te amo condenada Oh danada, eu quero só te namorar Volta, vem me ver de novo ao meu lado O que estou precisando Assim eu vou poder dormir sossegado Tu me vigiando Se te chamo de meu bem não dá Não entendo, então vou te xingar Condenada, condenada, sua condenada Condenada, condenada, te amo condenada Oh danada, eu quero só te namorar Já gastei minha saliva Condenada, condenada, sua condenada Condenada, condenada, te amo condenada Oh danada, eu quero só te namorar Condenada, condenada, sua condenada Condenada, condenada, te amo condenada Oh, danada, eu quero só te namorar